Foi mal, mas nem adianta tentar, porque nenhum de nós vai falar com você. Tá bom, tá bom. Então se liga. Pronta? Tem trolls e magos e aliens. E os aliens têm robôs. O Bobby disse isso? O Jimbo, o meu melhor amigo, era um caçador de trolls, porque a gente achou um amuleto forjado por Merlin. Mas acho que ele quebrou, o que é uma pena, porque parece que ele perdeu o encanto. É claro que eu fiquei com um martelo de guerra nesse lance, mas a Clara, ah, ela pode criar portais sombrios. Ele disse isso também? Ah, por que você não se transporta pra longe daqui? Ai, é que eu tô meio cansada. Então, tinham três super magos que criaram praticamente tudo o que existe no universo. Eu sei, o meu professor de ciências me olhou assim também. Aí tem a Nari, que é perversa por natureza, o Scrael, que tem aquela geleira toda, e o Belrock, ui, cuidado com o fogo dele, irmãozinho. E eu acho que eles estão bravos, porque a gente bagunçou o planeta, sei lá. Mas eles roubaram os selos Gênesis, que mantém preso alguma coisa do mal, e se os magos conseguirem juntar os poderes num lugar, já era. Fim, dois tempos. Uuuuuh! 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 Como você fez isso? A natureza é uma melodia que só a Terra pode ouvir. Olha, isso é sério. Somos a sua única chance. Tá bom, já pode parar com isso. Vai, chega! Pelo menos você não é estranho, gatinho. Ah, valeu. Aí, vocês não podem entrar aí. Quietinho aí, uma. Como você quiser, gato falante. Sou agente Terra e estou aqui para assumir a custódia dos preços. Com autoridade de quem? Área 49P. FBI. Tia. Sua tia. Refecção Nacional e agência de segurança. E da sua mãe. A minha mãe ou a dele? Seus pirralhos. Vocês estão engregados. A gente sente muito. A natureza é a mãe de todos nós. Eu concordo com tudo. Tu 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 tu. O que é isso, gatinho? Tu 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 tu. Tu 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 tu. Caminhando, pessoal! Ele é meio malucão mesmo. Isso não vai ficar assim. Um homicídio ou foram dois. Eu ouvi três. Vendido! Como é que é? Tá bom, parado, se mexam. Parado, se mexam. É isso que eu quero por usar baterias de baixa qualidade. Eu disse que robôs existem. Que almoço é essa aqui? É, esse é o blues da delegacia. Não, não deixem eles fugirem. Ai, 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 capitão. Ai, gatinhos, por que tão maus? Puxa vida, olha o que você fez. A porta tava mesmo trancada, Argumonte? Não. Ritos, alguém? Ah, eu, 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 eu. Cadê eles?